Com certeza eu acredito que você já ouviu falar da série As Visões da Raven, tá ligado? É de fato uma coisa bem diferente de ser apresentada aqui no canal, mas hoje o assunto e a polêmica se direcionam muito também ao contexto de música e até mesmo de rap, tá ligado? Porque a gente vai estar falando aí de Will Smith, que tem a sua influência total aí dentro da música e do hip-hop mundial com a série O Maluco no Pedaço, né? Como vocês sabem, retratava a história de um cara que gostava desse gênero musical, automaticamente muita gente agrega isso e até hoje ele tem uma certa influência nesse tipo de coisa e até mesmo ao nome de Michael Jackson, tá ligado? Que tem uma referência agora na última música do Drake, que leva o nome de Toos Slides Mas hoje a gente vai... O que tem acontecendo? As Visões da Raven, Michael Jackson e Will Smith A gente tá falando mais precisamente do ator que leva o nome de Orlando Brown, tá ligado? Que se esteve presente na série e fez acusações pesadíssimas ao Will Smith e também Michael Jackson, tá ligado? Então, vem comigo, já se inscreve no canal, Marcos do Zanis aqui falando com vocês mais uma vez Ativa o sininho pra receber as notificações, tá ligado? O primeiro link na descrição é o meu contato pra divulgação Se você quer divulgar só a música com a gente, fazer o seu som crescer, conquistar mais visibilidade Automaticamente mais visualizações e mais vídeos Chama a gente no e-mail marcosniscontato arroba de e-mail ponto com E o segundo link nada mais é o meu canal de vlogs e também de Free Fire, tá ligado? Vamos começar com o vídeo porque a gente tem bastante coisa pra falar O vídeo de hoje aborda uma temática até mesmo diferente do que eu trago pra vocês aqui no canal Entendeu? Eu realmente abordo muitos assuntos aqui Eu já abordei muito assunto positivo, muito assunto negativo E hoje falar sobre Orlando Brown aqui no YouTube é de fato uma das coisas que você já espera Uma polêmicazinha no meio, tá ligado? Vocês realmente gostam aí de quando eu retrato tudo em relação a trap e coisa do tipo Mas essa acusação ela realmente pode ser e ter sim uma influência dentro do mundo do trap Pra quem não sabe, Orlando Brown fez um personagem dentro da série As Visões da Rave É pra vocês terem noção do que aconteceu, tá ligado? Uma matéria da reportagem de Geo News, basicamente diz o seguinte Orlando Brown acusa Michael Jackson e Will Smith de agressão sexual, tá ligado? Pra quem não sabe, eu vou explicar pra vocês um pouco do contexto do que vem acontecendo com Orlando Brown Ele meio que faliu, entendeu? Ele perdeu tudo que ele conquistou no mundo de televisão e coisas do tipo E se tornou até, às vezes, um meme na internet devido a sua situação, tá ligado? Ele já foi encontrado várias vezes em uma situação assim, realmente, que você fala O que que esse cara tá arrumando da vida, tá ligado? Tipo, jogadão assim e sem nada, tá ligado? Sem blusa e, tipo, afundado nas drogas e coisa do tipo Mas vamos pra reportagem pra vocês Ele diz o seguinte, ó Orlando Brown fez uma acusação chocante, mais uma vez, alegando que foi agredido sexualmente por Michael Jackson quando criança A ex-estrela da Disney, conhecida por fazer declarações bizarras, postou um vídeo na quarta-feira Afirmando que o cantor pop, Michael Jackson, o agrediu sexualmente quando criança Ele acrescentou que, a certa altura, o ataque foi realizado por Will Smith e Michael orquestrou a coisa toda Ou seja, o cara realmente, tipo, falou ao mundo Como eu já ia dizendo pra vocês, muita gente já tem acompanhado as histórias dele Inúmeras vezes ele foi encontrado nas ruas aí dos Estados Unidos Tipo, com as vestimentas todas rasgadas, tá ligado? É, literalmente não tão sóbrio, se é que você me entende Então, as suas acusações realmente estão aumentando bastante Ele vem falando muita coisa Essa é a primeira que eu tô retratando vocês Mas se vocês quiserem eu faço um vídeo falando sobre isso E, mano, ele tem, tipo, falado demais, tá ligado? E muita gente não tem botado muito conceito nas afirmações dele Devido à situação mental dele que não tem sido nada interessante, tá ligado? Mas vamos continuar lendo pra vocês, tá ligado? No clipe viral, Orlando é visto lançando abusos contra o Will Smith E se referindo a Michael como se ele ainda estivesse vivo Aí você já vê que o cara tá meio neurótico Ele realmente tem a fala, tá ligado? Deixa passar aí agora, tá ligado? Um pedacinho do clipe, não sei se eu vou deixar passar tudo pra vocês Senão o algoritmo do YouTube vai literalmente cortar o alcance do vídeo Mas que basicamente mostra que ele realmente fez um vídeo fazendo isso E diz o seguinte, ó, pra vocês verem Ele também chega a afirmar que ela é o verdadeiro Blanket Jackson E que foi abandonado Seu vídeo levou aos internautas sugerindo que ele deveria procurar ajuda médica Para sua saúde mental No entanto, alguns comentaram que ele realmente poderia estar dizendo a verdade Só que é aí que a gente chega no ponto, tá ligado? O Orlando Brown, ele tem virado motivo, vamos dizer assim, de piada na internet E ninguém tem tido muita crença nas palavras que ele fala Por quê? Literalmente, elas relacionaram a isso, tá ligado? Sua saúde mental está deteriorada drasticamente, tá ligado? E muita gente já relaciona isso ao uso de drogas constantes Como, por exemplo, isso é exatamente o que você tá pensando E existem outras drogas também dos Estados Unidos Que são drogas sintéticas que acabam com o sujeito, literalmente E ele não tem, tipo, uma saúde de vida em si também demonstrada dentro das redes sociais Constante, tá ligado? Ele tem seus seguidores e coisas do tipo ali Mas, se comparado às pessoas que estiveram ao seu redor Sua vida, literalmente, foi por água abaixo Entre aspas, em relação à financeira, tá ligado? Vida pessoal também Não tem sido muito bem Vamos dizer que orquestrada E ele meio que tá num buraco, assim, há um tempo já Mas o que que acontece? Ah, Marco, por que você tá fazendo esse vídeo? Essas acusações vão diretamente relacionadas às pessoas Que são envolvidas à música num contexto geral, tá ligado? Como eu disse, Will Smith pra vocês Tem a sua relação muito grande Até mesmo hoje Até hoje, muita gente já série Um maluco no pedaço No serviço de streaming, tá ligado? Ou seja, o cara tem uma influência grande demais Principalmente relacionada ao contexto de hip hop E a Michael Jackson Que é, de fato, um dos maiores cantores da época Então, ele tá na música, tá ligado? Então, isso abrange todo mundo Porque essa acusação não é simplesmente direcionada pra ele É direcionada a todo mundo ali Que vê a música num contexto geral, tá ligado? Então, é uma notícia que até mesmo Quando eu vi, o pessoal falou pra mim Marco, tem um vídeo pra você fazer Do Orlando Brown, tá ligado? Eu falei, aquele cara lá das visões da Raven Que, tipo, tá meio loucão, né? Ele falou, pois é Mas dessa vez, as coisas são polêmicas Eu acho que caberia você trazer no canal Aí, do nada, o menino que trabalha comigo Vem e fala assim Cara, o cara simplesmente acusou o Will Smith De ter abusado dele Meu Deus, mano Você tem que saber que isso dá processo judicial, tá ligado? Orlando Brown tá com a sua vida financeira literalmente destruída, tá ligado? Enquanto o Will Smith tem uma vida muito bem direcionada E daí a gente também entra em outros fatores Que é relacionado ao quê? Jaden Smith está envolvido diretamente No contexto de rap, tá ligado? E trap na sua carreira musical Certamente é um bagulho diferente o que o Jaden faz Não é aquele artista de Nossa, que gigantesco assim Pum, pum Travis Scott Mas o Jaden Smith, ele tem uma relevância Tem a sua filha também O Will Smith que é direcionado também Ao contexto de arte, tá ligado? Então isso envolve o cara estar acusando um cara que é pai de dois filhos E tem uma família estruturada de ter tomado uma atitude há anos atrás, tá ligado? Que realmente pode destruir uma carreira futuramente porque é uma acusação pesada A questão de Michael Jackson Mesmo que o cara não esteja mais entre nós A gente vê que ele está meio que viajando, entre aspas Não estou falando que ele está certo ou errado Que é verdade ou que é mentira, tá ligado? Isso é uma concepção que cada um tira para si E daí a gente troca uma ideia nos comentários Mas basicamente ele fala tipo, mano Como se o Michael Jackson realmente existisse, tá ligado? Ainda estivesse aqui vivo E ele tipo, acusando o cara, tá ligado? Só que o cara já não está mais presente entre nós Mas às vezes assim tem uma relevância E as pessoas incitam que ele está fazendo essa citação do nome de Michael Para meio que dar uma força maior nessa notícia Quando fosse ali publicada nos portais de mídia e coisa do tipo, tá ligado? O que eu acho dessa parada? Eu geralmente não costumo dar minha opinião para vocês aqui no canal Vocês sabem disso Mas o que eu acho? Eu realmente vou ser sincero para vocês Eu acho que Orlando Brown está viajando mais uma vez, tá ligado? Estava ali num momento Que eu não tenho nada para fazer, tá ligado? Vou simplesmente xingar todo mundo Fazer uma média aqui Pode ter acontecido com ele Pode, velho Tá ligado? Não estou falando que não aconteceu Não quero julgar em si Mas a minha sincera opinião é que Todo o conjunto da obra mostra que ele realmente está louco, tá ligado? Então, tipo Eu vou falar Vou fazer um vídeo para vocês de outras coisas que ele acusou aí Muita gente de ter feito, tá ligado? Mas o cara com a saúde mental deteriorada, tá ligado? Com a vida financeira indo por água abaixo Se afundando em drogas e coisas do tipo E literalmente mostrando para o mundo inteiro que ele está loucão Fazer uma afirmação dessa Nesse momento não tem uma construção de verdade muito grande, tá ligado? O vídeo mais trocando uma ideia com vocês Eu queria que vocês comentassem sobre isso Expressasse a opinião de vocês Porque é um bagulho muito diferente, mano Tá ligado? Você acusar uma pessoa desse tipo de atitude, tá ligado? Comenta aqui embaixo se acha que o Orlando Brown está falando a verdade Tá dizendo coisas certas ou não É isso, é verdade? Se acredita ou se não acredita, já comenta aqui embaixo Eu quero saber a opinião de vocês, véi É um assunto muito complicado, então comenta aqui embaixo Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, você já sabe o que você tem que fazer, mano Você vai se inscrever aqui no canal Ativar o sininho para receber as notificações de quando eu soltar aquele vídeo novo para vocês Tá ligado? É muito importante vocês façam isso O primeiro link na descrição nada mais é do que o meu contato para divulgação Se você quer divulgar sua música com a gente Fazer o seu som crescer Conquistar uma visibilidade maior Mais views E automaticamente Quebrar seu algoritmo do YouTube Que não deixe o seu som crescer Chama no e-mail Marcosentos Contato ArrobaGmail.com Segundo o link no meu canal de vlogs E também de Free Fire Então é nóis, tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo